Oi, seguidores da minha vida, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, agora já é de tarde, as crianças maiores já foram para a escola e eu vou estar vlogando a minha tarde hoje, organizando a casa, né? Que serviços não acabam por aqui, gente. Todo dia vai ter serviço nessa casa, não tem jeito. Mas, enfim, é isso, é normal, é realidade da vida, né? E a casa que tem criança é pior ainda. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar a organizar aqui a sala e vou gravar para vocês, gente. O meu quarto, eu só forrei minha cama hoje, porque ontem eu fiz vídeo para vocês, eu vendo que estava bem feio, né? Estava uma bagunça e hoje foi super tranquilo porque estava organizadinho, né? E arrumei só a cama. Eu não vou acabar mostrando ele depois de uma coisa, eu mostro para vocês. Ele já está arrumado. E esse barulho que vocês estão ouvindo é o pequenininho que já estava no meu quarto com o celular vendo o vídeo, gente. Mas, enfim, bora lá. Gente, virei a câmera para mostrar para vocês, gente. O dia hoje está maravilhoso. Minha vista da minha janela não é tão linda assim, não dá para ver muita coisa, né? Mas, olha só, vocês já nem vê foco de chuva aqui mais, gente. Olha só que lindo que estão minhas plantas. A chuva fez bem para ela, olha. Elas acham que... Acho não. Mostram que amaram a chuva, né? Que passou por aqui. No meu quarto está tudo ok aqui. Está um pouquinho bagunçado ali a cama porque estava pequenininha assistindo, né? E ele foi atrás da mãe lá na sala, gente, ó. Mas está tudo ok aqui. Vou virar aqui para vocês verem. Ó. Algumas toalhas que as crianças já acostumaram a pendurar ali, gente. Eu vou pendurar no varal. Isso aqui é a camisa que o pequeno chegou da escola de manhã. E eu vou estar tirando daqui também para lavar. E aqui está tudo ok, gente, ó. Por enquanto, gente, esse carrinho vai ficar aqui. Depois eu vou levar ele para a sala novamente, gente. Porque eu trouxe ele para o quarto para tirar as coisas do chão. No caso, esse saco aqui, né? Que é roupa de doação. E essa bolsa aqui, gente, é documento que eu vou estar colocando ela lá em cima do guarda-roupa, gente. Mas, enfim. Agora eu vou limpar a sala aqui. E olha só, gente, que céu lindo, maravilhoso que está. Azuzinho, um sol radiante lá fora, gente. Olha só. E nada menos, né, do que não aproveitar para lavar roupa, gente. Já estou lavando roupa desde cedo por aqui. Para aproveitar esse tempinho, que eu não sei até quando vai. De tanto que choveu, a gente fica até com medo, né? Eu olhei para você e é fácil ver. Você é o que eu estou tentando me. Eu tenho seu número, por favor, você pegar o telefone? Não deixe me ligar no dial tone. Eu lembro da noite que nós nos encontramos. E aí Tchau 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 Bom gente, sal ok Como vocês viram aí, tudo limpinho Agora eu vou dar uma limpada nessa cozinha aqui Gente, que olha só Que bagunça que está aqui, vocês estão vendo? Pós-almoço, gente, não tem jeito É bastante bagunça na cozinha Muita louça pra lavar Vocês podem ver aqui Fogão sujo Com panela suja Mas agora eu vou dar uma geral em tudo isso agora Queria que fosse no passo de mágica Mas como vocês sabem Não existe mágica aqui Música 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 Bom, gente Consegui limpar a casa Toda, né Organizar tudo E agora, gente Eu vou tomar um banho Pra mim descansar um pouco, né Daqui a pouco as crianças Estão chegando da escola E eu vou tomar um banho Pra preparar um cafezinho Pra eles E vou estar encerrando Esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Isso é isso, gente Deixa bastante like aí Um beijo E até o próximo vídeo Fui Música